Eu falei e vi, eu te esqueci, mas eu menti, tentei, eu fiz de tudo, mas não consegui Te tirar da cabeça, ando mal, pensando que isso tudo é normal, mas não é e eu não posso merecer tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir, mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa do seu lugar, meu bem eu já não posso suportar, porque eu morro de saudade de você Paro pra pensar e eu lembro de você e eu não quero mais lembrar, pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu nunca sei se fosse só por mim, eu dava o jeito, eu dava o fim Pra te tirar daqui de dentro Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir, mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa do seu lugar, meu bem eu já não posso suportar, porque eu morro de saudade de você De você De você Eu paro pra pensar e eu lembro de você e eu não quero mais lembrar, pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu que quis assim se fosse só por mim, eu dava o jeito, eu dava o fim, pra te retirar daqui de dentro